Em Clevelândia, foi o Operário que saiu na frente. Jogada coletiva e gol de São Pedro, 1x0 em cima da Ema. Mas no segundo tempo, lateral cobrado e Hulk empatou 1x1. Outro lateral cobrado e Hulk ajeitou para Biru virar o jogo, 2x1 Mariópolis. Depois vacilo de São Pedro e Hulk esperto fez o terceiro. Final Mariópolis 3, Operário 1. A Ema sobe para o sexto lugar na tabela do Paranaense.